salve salve galera sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo até 2020 o mobile e hoje galera vamos fazer uma atualização porque a konami fez atualização zero bom é pra quem deixa o like deixa tá pra quem não se inscreveu se inscreve no canal para não perder nada de tudo que tá bom beleza aí a galera para quem é galera a galera a galera que fica a galera fica após esse jogo aqui ficar no erro eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição apkp beleza beleza eu só vou mostrar aqui galera é como atualizar sei lá eu só vou mostrar pra vocês como atualizar como baixar e atualizar no apkp é só tocar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição beleza ao tocar no link pra tocar no link galera vocês vão direto pro site beleza aí você clica no botãozinho verde escrito baixar beleza e aqui de cima vocês clica em download beleza clica em download beleza tá passando isso e espere baixar um pouquinho beleza aí eu espero baixar um pouquinho beleza depois você baixou beleza é só clica em instalar e depois clica em abrir beleza é só clica em abril é só clica em abril é só clica em abril beleza depois que abril tô aqui em pesquisar beleza escreve aqui escreve aqui escreve aqui é isso beleza escreve aí essa é a senhora é essa é a senhora nós vamos entrar em especial e aqui abaixo aqui diz assim clique em國 e atualizar beleza a presença a presença é a mesma hora a sota LORGS MOBILE PLAY NOW Beleza, galera? Beleza, galera? É só esperar atualizar aqui. Beleza? Só lembrando, galera. Essa... Essa é a versão 5.6.0, tá? É, pra quem quer atualizar? Atualize, beleza? E a... E a galera... Pra quem não tá conseguindo atualizar, fica no meio. O link do APKP vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Já volto. Beleza, agora tá abaixando aqui, beleza? Não acredita no que eu tô vendo. Impressionante a sua beleza, viu? Então ainda já volto, tá bom? Voltamos, galera, gente. Vamos esperar abaixar um pouquinho aqui. Depois de tanto download... Vamos... Vamos até ali zavijando, tá bom? Aynen. Beleza tam baixo... Vamos... Ta abaixando aqui, beleza? D Mysl documents... E aí... Belezacito? Eu tô já notebook que é baixado? É só clica em instalaram... E aí... Mas espero baixar um pouquinho, espero baixar o ABB aqui, o ABB Files Beleza, instalou o app, agora é só clicar em abrir Vou entrar no app Vamos ver aqui Só baixar o volume aqui O Pamecano, Rashford, Chiesa e Ansifat estão totalmente disponíveis Tá bom? Fizeram uma dessas aqui, está totalmente na capa O Pamecano, Rashford, Chiesa e Ansifat estão completamente na capa Tá bom? Vamos lá galera Abri aqui o jogo Agora é só baixar aqui Beleza, fazendo um download aqui, três downloads Baixamos Será que tem um download que vai na ação? Não sei lá Parece que vai abrir aqui Vamos ver Eita Eita Boa Agora sim Vamos baixar aqui Tá Para que a análise Fique bastante nova Só vou dar aqui o download aqui, beleza? Aí Esperar Esperar Baixar um pouquinho aqui A gente vai abrir aqui, tá bom? Só aguardar aqui Já tá baixando aqui Já tá baixando aqui a análise Já tá indo para 50% Só aguardar um pouco Só aguardar um pouco Só aguardar um pouco Só aguardar um pouco Esperar um pouco pra que caia ali Aí tá quase lá Como vocês acabaram de ver na imagem Tá ali O Panamericano, o Rashford Que eles fazem Na capa do jogo Beleza? Quase lá, tá faltando um pouco Vamos esperar a carreira aqui Beleza? Vamos ver o que tem aqui Tá bom Tá chegando E foi Se agora daqui Vamos lá Foi Outra coisa Como vocês viram Vai tá na capa de Login de bônus aqui O Panamericano se faz Como vocês viram aqui E olha essa imagem Olha a imagem Olha a imagem É mais um É mais um É mais Mais um das autorizações aqui Ó Dizer Galera é o seguinte Dizendo Mandando a mensagem que diz Porque tá dando descanso em paz Porque tá dando descanso em paz pro Dia 21 de dezembro 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 10 tokens de habilidade Dia 21 de dezembro Um goleiro 5 estrelas Dia 22 Dia 22 10 aprimoramento de posição Dia 23 500 de futebol points Dia 24 5 bônus de habilidade de gerenciamento Dia 25 75 mil gp E pra fechar dia 26 10 tokens de habilidade Beleza Isso aí Essas foram as mensagens Tá Já voltaram aqui os destaques aí Eu já mostro aqui Box de tokens Box de legends Eu já vi aqui Eu já vou mostrar pra vocês E a gente ganhou aqui Um empresário Vamos ver aqui Na caixa de entrada Ganhamos um black ball Beleza Ganhamos um Black ball Bom Agora sim Vamos ver as imagens Tá vendo aqui As imagens Um tema Numa foto aqui Coisa nova aqui Não é legal E o que vocês veem A imagem aqui Bom de âmbito E tudo mais E aqui no outro lado aqui O negócio aqui Não é legal Ah vamos ver a imagem Vamos ver aqui em esclas E aqui fez uma mudança Aqui Tá bom Fez uma mudança Tá bom E aqui galera No contrato Chegaram os destaques Beleza Depois vamos ver o Zé Cônica aqui Chegou aqui Embapê Cultuar Barela Upamecano Odegar Esse cara aqui Pavon E esse aqui é o Fred Ponta direita Pabllo Sarabia Zagueiro Galeta K Medi-ligação Galag E o lateral esquerdo Alex Moreno Já já vamos pro Pé Com o de Sá E a volta de Iconic Chegaram o novo Iconic do Real Madrid E chegou o Zagueiro Carnaval Carnaval Chegou o Carnaval aqui Roberto Carlos E aqui galera Atualizou Jogadores Na nova temporada Beleza Vamos ver aqui no Black Ball Black Ball aqui Bem massa Atualizou Jogadores Da nova temporada Aqui o Antônio Griezmann Que é o Atlético de Madrid A Lá Batanoel Madrid Vamos ver o Hummels Hummels Ele ainda é Jogador livre Muito legal Edson Cavani Bem legal Deixa eu mostrar aqui Na imagem Estevano Savit Bola Preta Muito legal Vamos Pro Pé Que nos destacas Vamos ver Eu vou fazer um truco Daqui a pouco Três vezes Vou fazer um truco Clicar no UDH Três vezes E olhar na ficha técnica Só um truco aqui Aí a gente consegue Tá bom Vamos ver a ficha técnica No nosso queridíssimo UDH Só dar essa aqui Precisa subir não Só dar essa aqui Precisa subir não Barela Conseguimos o Barela Beleza Tiramos o Barela Beleza Tiramos o Barela Vou completar as quinta Jogador Fazer um bug aqui Clicar no UDH Um Dois Três Deixa eu olhar aqui Na ficha técnica Eita Parece uma missão Agora desce E sobe Desce E sobe E toque no contratado E pra onde? E sobe É cara Não vou Não vamos conseguir Tirar o ADH Mas Vamos ver aqui Vamos olhar A lojinha daqui a pouco Aqui a gente tirou Alex Moreno Vamos lá Último giro Aqui O ADH Desce Sobe 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 Eita, perdi o meu bug, vou dispensar o jogador e já volto, antes do último giro galera, vamos olhar as condições jogadoras, aqui tá tudo legal, as condições jogadoras muito boas, e aquelas condições ruins, eita, questionou logo, condição velho, jogadoras, bola preta, legal, beleza, vamos para o último giro, ah, a lojinha, depois do último giro vamos olhar a lojinha, vamos olhar a lojinha aqui, vamos ver aqui no futebol points, é sem jogador, sem uniforme, só isso, vamos ver aqui as moedas, bem baratinho, 300 moedas, 300 moedas, 60 e 40, 60 e 40, 60 e 90, 300 e 4 e 90, bem baratinho aqui a promoção das moedas, beleza, e é só isso aqui, vamos lá, de novo para o último giro, clicar no lugar de um giro aqui, e aí, o segundo giro, aplica na lojinha, de novo para aquele outro giro, do segundo giro, e aí, o segundo giro, de novo para o segundo giro, porque o desce sobe, desce, sobe... desce, sobe... desce, sobe, desce, sobe, vou trocar em contratar, vai para a Inglaterra, vai para a Inglaterra, vou degar agora, vem o degar, vem o degar, vem o degar, não é o degar, não conseguimos mais, fazer o que, faz parte, vamos ver quem é, Galag, 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 e é isso aí, vou tentar tirar o canal, vou fazer uns pegmos aí para deixar para 300 moedas, vamos ver agora, o jogador livre, vamos ver uns pegmos aí, deixa para 300, isso aí, Vamos lá. É, não vai vir não, galera. É, quando é que é muito difícil. Saiu, fazer as suas manjeiras aqui. É, não vai vir. E aí, cara. Vai vir não. Desespero deixar pra três anos. Pronto, aí já não vem mais a Econ. Tiramos esse Black Ball. É, cara. Já é, eu vou fazer o sétimo erro. Vamos lá. É, já é, já. Não conseguimos. Beleza? Vamos colocar uma vinheta. Uma vinheta que já foi para a mão dele. Essa bola frio aí, aqui. Beleza. É, portanto, é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Tá? É, só pegar. E antes de encerrar o vídeo, vamos... O pau jogador destaque. Beleza? É, só pegar o contrato. Beleza, peraí. Meramente vamos a palco galo aqui. Deixa eu colocar aqui no chinho. Tá? Não, só o palo aqui. É, já. Sim, não tos não. Não, galera Ainda não acabou Vamos ver como Vai Pera aí Não, chegou no máximo Só o pau primeiro aqui Vamos ver Está aí 95, beleza 95 Vamos upar o Barella Está aí se preparando Esse inimigo Está chegando Beleza Vamos ver para o máximo Deixa eu soltar Barella Vou continuar upando Beleza Está aí 97, beleza 97 Ainda não acabou não Não sei se para eu olhar aqui 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 É só pegar as moedas aqui As conquistas É só pegar as moedinhas Sim, mãe Eu quero café Vou mostrar os colis aqui Vou mostrar os colis Vamos ver o que é inglês Liga Continuar com o mesmo Continuar o mesmo As coisas que parecem que eu envolvi aqui Aqui o Brasileirão É, o Palmeiras Continua janeando O Palmeiras continua janeando É, o Palmeiras continua janeando O Palmeiras continua janeando Eu sou o Mac Sérgio do Plume Deixa eu ver aqui, ordenando o contrato Vou ver a ficha técnica do Galand Ficha técnica bem legal Ficha técnica muito boa, resistência muito boa Vamos ver aqui no barelo Não funciona Pera aí, pera aí Passo se relacionando bem legal Uma boa Uma boa resistência Uma boa agressividade Uma boa agressividade Uma boa agressividade Beleza Beleza Isso aqui não Vamos colocar o Barela e tirar o O romado Para ver como está a ficha técnica Ver a ficha técnica do barão É, a ficha técnica do chatear 87 Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso Valeu galera E até mais E até mais